Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre unhas. Acho que eu nunca falei sobre unhas aqui no canal, que eu me lembro. Eu lembro que eu já falei no blog, mas aqui no canal eu nunca falei. Então, como eu recebi da Pracy esses dias um kit, super kit de unhas em gel, super legal. Quando chegou eu pirei, porque é muito legal mesmo. Porque como, não sei se vocês sabem, mas pra fazer unhas em gel no salão de manicure e tudo mais, é super caro. Tipo, 100 reais e depois tem as manutenção por mês e tudo mais. Então eu acho meio caro, sabe, pra você ter que ir lá pagar e tudo mais. Então lá na loja dela tem um super kit, super legal, que você pode fazer a unha em gel na sua casa. Ou se você é manicure, é muito legal você comprar um investir, sabe, fazer. Porque nada, nada, tipo quase 100 reais quando você faz, né. Então eu achei super legal mesmo. Então eu queria testar, ela me enviou. Eu achei muito legal porque, não sei se vocês sabem, mas eu uso unhas, muito unhas postiças. Então eu achei super legal, sabe, unhas em gel. Porque unhas postiças também é meio ruim, porque elas saem rápido das unhas, sabe. E as unhas em gel duram um pouco mais. Então eu vou mostrar pra vocês esse kit super legal, que tem lá na loja, lá, que eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês darem uma conferida e tudo mais. E é isso. Se vocês querem ver o super kit que ela me enviou, continue assistindo. Então, gente, veio esse kit aqui com quase tudo que você precisa pra fazer a unha em gel. Que vem esses quatro potinhos aqui, que são o gel, né, na verdade. Tem gel white. Vou tirar aqui pra vocês, né. Pra vocês verem melhor. Ele fica assim. Então vem quatro potinhos. O white, o clear, que é o transparente e o pink. É... Vem quatro, né, se eu não me engano, que repete o clear. Que vem dois. Clear. Vem o top coat, que é pra você finalizar depois. Vem a... a colinha. E esse aqui, que é um removedor de excesso, tipo, na hora que você tem que limpar as laterais e tudo mais, como se fosse uma acetona super forte. Vem o pincel que você precisa pra fazer a unha. Tá caindo aqui. É... Aqui é os adesivos, moldes, sabe, que você encaixa na unha. Vem vários. Você encaixa na unha pra fazer a unha em gel. Daí tem um kitzinho aqui da unha que você pode fazer alongamento, assim, tipo, parecido com francesinha. E é isso que vem nesse kit aqui. Nesse... Nessa caixinha aqui. Ah, e veio um CD junto, ensinando, tudo certinho. Só não sei onde eu coloquei, tá, gente. Veio vários chips, que é com vários tamanhos. É... Então, pra... Dá pra muito tempo. Então, veio muitos, muitos mesmo. Dá bastante. Se eu não me engano, tem o branco, o natural e o transparente. É... Esse aqui é mais pra francesinha mesmo. Eu acho que o natural dá pra qualquer tipo. Então... Então... Eu acredito que seja um pouco melhor. E esse aqui é mais pra fazer francesinha. Veio as super lixas, porque como a unha em gel fica um pouco durinha depois, então... Essas lixas ajudam bastante pra você lixar, deixar ela no tamanho certinho. Daí ela me mandou também esses glitters. Muito lindo, gente. Fiquei apaixonada. É que eu amo glitter, sabe? E daí ela mandou também esses... Tipo... Essas pedrinhas aqui, tipo de cristal. Você pode colar no cantinho das unhas e tudo mais pra você fazer... Enfeitar as unhas. Eu achei super legal. Aí vem uns brindezinhos, que é esses adesivos pra unhas. Cílios postiços, que nunca é demais. E... Uma sombra. Da marca Burfactor. E não podia faltar pra fazer as unhas em gel a cabine UV. Que é essa aqui. Que lá também tem. Então eu acho muito legal, porque daí você vai ter o kit completo na sua casa. Então vem as lâmpadas. As lâmpadas pra cabine, que eu já retirei e já coloquei aqui na cabine. Lembrando, gente, que na hora que você comprar, você tem que escolher 110 ou 220, tudo certinho, conforme é na sua casa, né? Na sua região. E ela é assim. Uma cabine. Bem grande essa cabine aqui. E daí você, na hora que você faz as unhas, você tem que colocar nessa cabine UV pra secar. Sem ela, eu acredito que não dê certo. Pra fazer também aqueles esmaltes em gel também, você tem que ter essa cabine aqui. Então é muito legal. Então você pode adquirir o kit completo e fazer na sua casa. Mandar a sua irmã, sua mãe fazer pra você. Eu achei muito legal mesmo. E eu tô apaixonada por esse kit. Tô louca pra fazer minhas unhas, pra deixar, porque se eu não me engano, dura um pouco mais que essas unhas postiças, que é meio chato, né? Você tem que ficar colando toda vez. Então você faz, depois só a manutenção, sabe? Então é super legal. Então vale a pena conferir. Gente, eu queria mandar um beijo pra Sarah Emanuele e pra Nicole Gonçalves, que as duas tem canal, e pedir um beijo aqui em vídeo pra elas. Então super beijo pra vocês, minhas lindas. Obrigada por me acompanhar aqui no canal, no Facebook e tudo mais. Não deixe de curtir a fanpage que eu vou deixar aqui embaixo e o Instagram, que é arroba Kate Godoy. Um beijo. Ah, e o blog, que é www.jeitofeminino.com. Super beijo e até os próximos vídeos. Bye, bye. E aí 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 E aí